Na primeira prova do Big Brother, os participantes tiveram que garantir a comida. E ainda foram sorteados o líder... Eu sou o líder! E o anjo da semana. Marcela, é o anjo! No fim, mais uma surpresa. O casal que aguentasse mais tempo no ninho, passava a ganhar mil reais por semana dentro da casa. Domine levantou do ninho. O casal está eliminado. Não, mas nós estamos saindo fora, porque estão muito pesadas as caixas aqui em cima da gente, sacou? O casal está eliminado. Não, a Miss não vai aguentar também. Eu acho que o garotinho ali... Sabe quem é que vai parecer um casal fora? Para a gente ver mim e aquela ali. Eu não sei não, o Marcelo e a... A gente está muito bem ali. Eles estão bem incomodados. A verdade é que a Juliana está com um parzinho para fora, ela vai esquecer também, tem que ir para fora, já, já. Olha o rostinho dela. Isso é mal. É muito bom. Velho, quando na minha vida eu tenho que imaginar que eu estar no ninho com a Miss Brasil. Falei pra você. Eu ia até se imaginando no Big Brother, mas com a Miss Brasil não. Com a Miss Brasil, num ninho nunca, cara. Quem passou, homem? O casal está eliminado. Olha aí, galera. Estão saindo fora. Vamos sair, vamos sair. Aê, desce aí, cara. Pô, desce aí você, velho. Pô, chega, cara. Olha só, olha o mal que você está fazendo a sua bexiga. Olha a sua perna, então. Olha o pé do cara rasgado. Você não tem a menor compaixão com o seu duplo. Desse jeito, você não vai parar. Eu daqui não consigo ver o morro se está fazendo ele. Desse jeito, você não vai parar, né? Chegar e olhar o pé dele e falar, tá ruim. Agora você consegue ver e falar, vamos descer que está ficando ruim, né? Pode dizer. Não é verdade. Tudo bem. Você já destruíram o ninho, tu já mudou de posição 50 vezes, ninguém viu. Já jogou um queijo no chão. Ninguém viu, não. Eu posso mudar de posição, você não pode tirar a bunda daqui. Pô, não está aguentando. Rala. É parar de vida ou morte, não, homem. Não é. Não é pra acabar o Big Brother. Vocês têm dois motivos para desistir. Quais? Um, que você não está aguentando de fazer xixi. E o outro, se alguém falar alguma coisa, se a preocupação for essa. A preocupação não é definitivamente não essa. Vocês podem se orgulhar de estar salvando a vida do seu mundo. Se orgulhar mesmo, porque aqui dentro, meu irmão, vai ter que rolar isso. Bom dia! Bom dia! Não, aquela comida, aquela carne vai estragar. Já estragou. O casal está eliminado. O casal está eliminado. O casal está eliminado. O casal está eliminado.